Aulas online começaram nessa quarta-feira em Bom Jardim. Cantagalo tem três casos positivos de coronavírus, porém dois já foram recuperados. E Fepro ganha a versão online. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2020. O Jornal do Interior já está começando. Boa noite. Foi divulgado o calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial concedido pelo governo federal. O chamado Corona Voucher será pago a partir do dia 18, na próxima segunda-feira, até o dia 13 de junho. É importante lembrar que só quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril, receberá seguindo esse calendário. Mas as pessoas que não tiveram esse recebimento até o dia 30 de abril, também irão receber, mas em outros dias que serão divulgados ainda pela Caixa Econômica Federal. Na última quarta, os alunos da Rede Municipal de Ensino de Bom Jardim começaram a ter aulas online. Quem traz as informações é Dominique Schmidt. Olá, Kevin. Olá, você, ligadinho na TV Interior. Estamos aqui passando as últimas atualizações até o momento da Covid-19 no município de Bom Jardim. Atualizações já se encontram no dia de hoje, dia 13 de maio. Da seguinte forma, Kevin, foram testados 33 casos, ainda estão aguardando o resultado, são 5, 6 pessoas estão internadas e em isolamento domiciliar, 35. Casos negativados são 17, casos positivos subiu para 11 no dia de hoje, óbitos suspeitos são 0 e óbitos confirmados, óbitos positivos, são 2. Sendo que desses 11 casos, Kevin, 7 já estão curados, 2 são óbitos e 2 são os casos que ainda se encontram em recuperação. No município de Bom Jardim também começou no dia de hoje, ó Kevin, no dia 13, as aulas também via internet, via celular, via WhatsApp. As escolas municipais aí estão passando toda a aula via internet para seus alunos, para que eles não percam totalmente o ano letivo aí, nesse momento em que estamos vivendo essa pandemia, em que as escolas estão fechadas. Então, aí, 3 vezes por semana, as professoras das escolas municipais estão fazendo trabalhos com os alunos nos horários normais de aula, horários que teriam aula nas escolas, eles estão tendo aí via internet em casa, via WhatsApp. E os alunos também que não têm acesso à internet, acesso ao celular para poder estar praticando essas aulas, eles poderão estar indo até as escolas, né, os pais podem estar indo até as escolas onde os alunos estudam para buscar uma apostila para fazer esse trabalho aí em casa, tá bom? Essas são as últimas atualizações aqui do município de Bom Jardim. A gente volta a qualquer momento com mais informações diretamente aqui de Bom Jardim, da TV Interior. É com você, Kevin. E o estudo da FIJAM aponta que 9 em cada 10 empresas foram afetadas de forma negativa nessa pandemia. Dentre os fatores estão a queda de demanda e dificuldades para arcar com pagamentos de credores e também de funcionários. Em outro boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Cantagalo, os números apontam que 3 pessoas na cidade testaram positivo para o novo coronavírus. Gilvão Maurício tem as informações. Boa noite, Kevin. Boa noite a todos vocês que estão ligadinhos no Jornal da TV Interior. Bom, tem muita gente que fica se perguntando para onde foi o dinheiro que a Prefeitura de Cantagalo recebeu. Segundo informações não oficiais que eu recebi, a Prefeitura de Cantagalo recebeu cerca de R$ 1.850.000.000 para ser investido na área da saúde. E a Prefeitura investiu desses R$ 1.850.000.000, R$ 450.000.000 que foram investidos na criação de novos leitos ali no Hospital de Cantagalo. Sobrando, então, R$ 1.850.000.000.000. Esse R$ 1.850.000.000 que sobrou ficou guardado para um caso de extrema necessidade. Esse dinheiro, então, está guardado para isso, para uma situação de necessidade. Agora, falando um pouco sobre os casos de coronavírus em Cantagalo. O total de pessoas testadas, pessoas que fizeram testes de coronavírus em Cantagalo, é de 13 pessoas. Casos positivos de coronavírus, 3 pessoas. Casos descartados, é de 7 pessoas. Casos de pessoas que se recuperaram do Covid-19, 2 pessoas. E casos suspeitos, 13 pessoas. Kevin, um abraço, boa noite. Essas são as informações diretamente para você que está ligado na TV Interior. A sua segunda casa é aqui. Valeu. Conhecida em todo o país, a Fevest este ano ganhará uma versão online. A feira virtual é uma iniciativa da Teia de Eventos, representada pelo Edson Biá, parceiro também aqui da TV Interior. Através da plataforma de compras, serão possíveis descontos oferecidos pelas lojas participantes. Para participar do Marketing Place, basta acessar o site liquiaqui.com.br. E amanhã, a cidade de Nova Friburgo completa 202 anos. E todos os eventos presenciais do aniversário da cidade foram cancelados. Mesmo assim, a gente deseja a todos os friburguenses parabéns por manter a cidade que é destaque na colheita de flores e também na moda íntima. Parabéns. Parabéns para todos. Todos que fazem parte desse povo trabalhador e acolhedor. Parabéns, Nova Friburgo, pelos 202 anos. Nós ficamos por aqui. Outras informações e notícias, você já sabe, você acompanha nas nossas redes sociais. Lembrando que você pode acompanhar esta e outras edições no TVI Interior, nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Nós voltamos a nos encontrar na próxima segunda-feira. Boa noite, bom final de semana e cuide-se. Boa noite, bom final de semana e cuide-se.